Já fizemos aqui no C, então vamos agora fazer lá no Java, isso aqui. Então vamos dar aqui um Ctrl A, Ctrl C, vamos criar um novo aqui, e o nome dele é, eu me esqueci, como é que é o nome dele? Compra, desconto, então é compra, desconto, certo? Vamos dar aqui um Ctrl V, o nome então aqui, compra, desconto, né? Vamos pegar o enunciado então dessa questão aqui, vamos pegar esse enunciado e levar pra lá, certo? Beleza, então tá aqui o enunciado dessa questão, vamos ver aqui então, vamos pegar as mesmas variáveis que a gente criou aqui, ok? Então, dá aqui um Ctrl C, então as variáveis aqui, vejam aqui, estou aproveitando a estrutura, criei as variáveis, tá? O que difere aqui do Java para você é que, para criar um String, simplesmente coloco aqui String, beleza, tá, perfeito. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler então o nome do cliente e o valor da compra, certo? Então, o nome do cliente vai ser na variável nome, então o nome vai receber, não precisa converter, tá, porque ele já é um texto, então simplesmente eu vou botar aqui, digite o nome do cliente. Digite o nome do cliente e agora o valor da compra, certo? Então, o valor da compra, aí esse sim vai receber convertendo para float, né? Então, digite o valor da compra, ok? Isso aqui não existe, isso aqui eu posso tirar tudo, isso aqui também eu vou tirar tudo, tá, ok? Então, veja que eu tenho aqui, criei as variáveis, entrei com os dados e agora então eu vou analisar aqui. Então, se a média for, a média, que média é o que, rapaz? É o valor da compra, né? Então, se o valor da compra for menor ou igual a 200, certo? Então, o que que tu vai fazer? Tu vai dizer que o teu desconto vai receber 10, mas se não, se não, se o valor da compra for menor ou igual a 500, então o que que vai acontecer? O desconto vai receber, opa, aqui não é desconto igual, vai receber 15, 15, e se não, né, se o valor, se simplesmente o desconto vai receber 20, tá? Beleza, agora simplesmente, eu vou simplesmente colocar aqui, vou botar todas essas linhas aqui, tá? Aliás, vamos botar só aqui, só isso daqui, tá? Deixa eu pensar aqui, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu trazer tudo já que tô aqui, opa! Então, aqui, o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer, então, com que o valor do desconto receba isso aqui, ok? O valor, é tudo minúsculo, né? O valor apagar, receba isso daqui, e agora a gente vai usar um JoptionPane, tá? Para que a gente coloque, então, o nome do cliente, mais o nome, certo? Mais, deixa eu vir aqui, agora, vamos ver o que que nós vamos colocar aqui. Vamos botar aqui, vamos botar aqui um bar N para ele descer, né, senão não vai ter como, tá? E aqui, o mais, e aqui vamos trazer, então, o percentual de desconto, certo? Mais, aqui vamos trazer o valor do desconto, mais, e aqui vamos trazer, então, o valor apagar. Tá, então, aqui eu preciso finalizar esse meu JoptionPane, e deu para a bola. Vamos compilar, vamos ver se tem algum erro aqui. Opa! Nossa! Deu um mudeiro, agora me deu medo isso aqui, gente, tá louco! Então, se for menor que 500, não existe o DEN, tá? Não é Pascal, seu palhaço. Tá, então temos ainda um erro, não foi localizado o símbolo. Valor apagar, aqui tem, é valor apagar. Muito bem, compilou, perfeito, vamos lá agora. Digite o nome do cliente, NERI. Valor da compra, 200 reais. Então, olha só, o nome do cliente é NERI, o valor da compra, 200, percentual de desconto, 10. Bom, ficou 180, certo? Só eu esqueci de colocar aqui o barra N, aqui. E também aqui. Beleza? Agora já está perfeito. Eu vou botar aqui, NERI, ZOMO, o valor da compra aqui, 300 reais. Então, 315%, 45, 255 o valor. Esse aqui é o mesmo exemplo que eu tinha botado aqui, ó. O de 300, ficou 45, 255 o valor final. Aqui, ó. Compare, pessoal, agora no meu teste de mesa, isso daqui, ó. Compare exatamente isso aqui com isso aqui. Vejam que é a mesma coisa, nome do cliente, é nome do cliente, valor da compra, certo? Percentual de desconto, valor de desconto e valor total. Então, ou seja, está de acordo com o meu teste de mesa, tá ok? E temos agora pronto esse exercício aqui em Java. Valeu então, um abraço, até a próxima, tchau!